Hoje eu trago mais dicas de achadinhos que eu encontrei no AliExpress, coisas que podem ser muito legais pra você, pra sua casa. Então vem ver o meu garimpo dessa vez e vê se alguma coisa te interessa, olha aí. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coiba pra falar de itens legais e interessantes que eu encontrei no AliExpress e você vai me dizer o que tem de interessante aqui pra você. E o pessoal tá curtindo bastante esse tipo de vídeo aqui no canal, por isso eu tô trazendo novamente, sempre com novas dicas, mas eu deixo na descrição também link de vídeos anteriores que eu também trouxe outros achadinhos. Depois de assistir esse vídeo você pode continuar assistindo os vídeos que eu já gravei. Também aproveita pra deixar o like e clicar pra se inscrever pra não perder atualizações sobre tecnologia e economia e dicas de achadinhos como essa. Vamos lá então, eu tenho aqui três sacos, mas tem mais do que três itens aqui, porque aqui nesse saco parece que tem bastante coisa. Mas eu vou começar com o saco menorzinho que tá aqui pra gente fazer esse unboxing de coisas muito legais que eu encontrei no AliExpress e talvez alguma dessas coisas possa ser útil pra você. E essa é a minha ideia, né? É trazer dicas aqui, sugestões de coisas que às vezes você nunca ouviu falar ou de coisas que podem ser úteis pra você no bom preço. Vamos abrir esse aqui então. Esses pacotinhos são gostosinhos de abrir. E aqui nós temos um prendedor de óculos pra carro da Baseus. A caixa tá um pouco aberta aqui. Vamos ver como é que ele vem aqui dentro. Aqui tem um papelzinho que ninguém vai ler, mas o que importa mesmo é este. Olha, vem adesivos também, a Baseus sempre manda esses adesivos que ninguém vai usar, né? Criança talvez use. Mas aqui está, é uma coisa bem simples, ele é bem bonito, né? Ele tem esse corino aqui e aí você vai prender isso aqui no parasol e aí fica esse grampinho pra você poder, por ele tirar o seu óculos, né? Aqui, ó, você põe a perninha do óculos aqui e aí então ele fica preso ali no parasol pra você. Eu comprei vários desses daqui, desses mais simples que tem em qualquer lojinha do centro da cidade, sabe? Mas ele quebra depois de um tempo, então eu optei por esse aqui porque parece ser mais bonito também. Esse é o primeiro item que eu comprei. Lembrando que tem link pra tudo na descrição, se você quiser, você pode comprar também. Vamos para o próximo saco. Vamos abrir esse saco aqui que tá maior. E vamos catar aqui o primeiro item desse saco, que é... Nossa, o que será isso, velho? Não! É um SSD supostamente de 16 TB. Cara, eu não boto fé que isso aqui vai funcionar porque eu paguei realmente muito, muito barato nesse SSD. Nesse SSD. Ele é um SSD portátil. A minha intenção com esse equipamento aqui seria só pra fazer backup, né? Deixar o computador fazendo backup nele. Eu não tenho nem perto de 16 TB de informação. Um 512 GB já daria conta pra mim, ou talvez menos. Mas, pô, tava tão barato, acho que eu paguei tipo 80 reais. É uma coisa absurda. Ih, começou a cair coisa aqui, ó. O que que é isso aqui? Ah, ok. Do lado de cá vem os adaptadores e o fio, ó. Então tem um adaptador aqui, USB-A pra USB-C. Ou melhor, USB-C pra USB-A, né? E microSD pra USB-A. E aqui tem o cabo, né? Que é o cabo USB-A pra USB-C. E o produtinho tá aqui. Bem pequenininho, muito leve. Ele tem uma entradinha USB-C. Que eu vou ligar esse cabo aqui. E depois o outro eu vou ligar no computador. E esses dois adaptadorzinhos aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Vou guardá-los. Mano, eu vou até ligar no Mac já pra ver se vai funcionar. Vou fazer esse teste ao vivo aqui porque, sinceramente, não boto fé. Vamos lá. Pronto. Liguei ali. Abri aqui o utilitário de disco. E, impressionantemente, apareceu aqui um SSD, ó. Se você olhar ali, ó. Tá vendo? Apareceu SSD ali. Agora eu vou clicar ali pra ver o que aparece, né? Olha lá. Ele disse que tem 16 Tera, cara. Impressionante. Não sei se vai funcionar, mas ele reconheceu aí o 16 Tera, né? Teria que formatar ele pra ele funcionar aqui no Mac. Mas, enfim, aparentemente funciona. Sobre esse SSD externo, no anúncio está claramente dizendo que ele não funciona pra Mac. No entanto, eu pluguei ele no meu computador com o Windows. Eu consegui formatar, ele está funcionando. Não dá pra eu dizer que ele tem 16 Tera, porque eu nem tenho essa quantidade de arquivo pra testar. Mas, tá funcionando e tem uma ótima nota de avaliação lá na loja do AliExpress. Então, eu acho que funciona mesmo, viu? Vamos abrir esse próximo item aqui pra ver o que que tem. Vamos ver. Nossa, que sacolinha chatinha de abrir. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, um monte de papel. O que é isso? Meu Deus. Ah, tá. Isso aqui são velcros. Agora que eu me liguei. São velcros pra almofada. Então, basicamente, você vai soltar o velcro aqui, né? Tem um velcro que eu acho que abre aqui. E aí, você vai colar. Porque aqui tem uma fita que solta. Você cola um lado na base e outro lado você cola na almofada. E aí, você consegue prender a almofada pra ela ficar bem fixa no sofá, né? Pra não ficar aquela coisa caindo. Então, vem vários, ó. Vem bastante coisa aqui. São velcros. Nossa, eu tinha até esquecido que eu comprei isso aqui. Então, vem muitos aqui. Eu vou deixar o link aí pra você ver quantos vem. Enfim, pra você fazer decoração de sofá, essas coisas que você precisa deixar a almofada no lugar. É mais por uma questão estética mesmo, né? Porque a almofada, teoricamente, você vai mexer nela, né? Mas tem momentos que você quer só deixar a almofada ali por um tempo e aí ela começa a cair. Não é legal. Vamos pegar mais um item. Vamos pegar esse aqui. Isso aqui dentro do saco. Tem uma caixa. Vamos ver. Eu também não sei. O que será isso aqui, gente? Tem uma caixa que veio toda ferrada aqui dentro. Difícil de abrir. Bom, tá aqui a caixa, né? Isso aqui... Nossa, veio bem danificado, hein? Bom, pelo menos a caixa, né? Espero que o produto mesmo não tenha sido danificado. Mas como você vê aí, fã, o ventilador e, teoricamente, isso aqui é um ventilador individual de pescoço, né? Que você coloca pra refrescar a sua cabeça. É evidente que eu tô gravando um vídeo numa época de muito frio, mas o calor, depois, quando chega, a gente sabe que é bem sofrido, né? Apesar de, às vezes, um ar-condicionado quebrar um galho, mas talvez isso aqui seja mais, sei lá, simples, né? Ele funciona como um... Ué, ele é bem maleável. Ele funciona como se fosse um fone de ouvido, mas ao invés de você pôr na cabeça, você põe ele ao redor do pescoço. E aí, ele vai soprar por esses buraquinhos aqui, né? Tem uma coisa pra recarregar aqui com o mini USB, ó, micro SD. E eu não sei como é que liga, tô tentando entender aqui se tem algum botão. Deixa eu ver. Uma hora depois... Ah, sim. Do lado do mini USB tem um botão aqui. Você aperta, ele começa, então, a fazer o vento aqui. Deixa eu ver. Tá ventando bem fraquinho. Deixa eu apertar pra ver se aumenta aqui, né? Aí, ele aumenta. Um, dois, três. Tô no terceiro nível já. É, tem três níveis. Um, dois e o três. Vou tentar colocar no pescoço pra ver aqui. Deixa eu virar aqui o espelho, ó. Bom, basicamente, isso aqui, ó. Você coloca no pescoço, ó. Mas você pode ajustar no pescoço e ele fica bem confortável, assim. E faz um ventinho, cara. Quebra um galho. Principalmente com aquele calor que começa a dar aquele suor, assim, na raiz do cabelo. É incômodo demais. Então, tá um trambique aí do AliExpress que eu comprei. Parece bom. Vamos continuar. E também veio o cabinho aqui pra carregar, né? Nossa, eu tô acumulando um monte desses cabinhos aqui. Enfim, vamos abrir esse aqui pra ver como é que é. Esses sacos são gostosos de abrir. São sacos tradicionais do AliExpress. Mas vamos ver o que vem aqui. Ah, isso aqui é uma chave. Uma chave com vários Storks diferentes, né? Chave pra você husquear mesmo o cano, essas coisas. É um produto também que tá bem barato, né? Pra todo mundo ter em casa isso aqui é útil, né? Às vezes pra mexer numa pia, alguma coisa que tá tendo vazamento, alguma coisinha assim. É... Aqui é a chave, ó. Então você vai husquear. Tem até um nível aqui, ó. Não sei pra que serve exatamente. O plástico também tem uma rebarba aqui que tá machucando a mão aqui. Enfim, é uma coisa bem simples, né? Mas é uma coisa que pode ser útil aí no dia a dia. Bom, enfim. Mas a chave em si é isso aqui, né? Que é sem caixa e rosqueia. Parece um pouco frágil, né? Ele é rígido, mas mesmo assim parece frágil. Mas enfim, pode ser útil, né? Mais um item aí pra nossa coleção de coisas da AliExpress. Deixar do lado aqui. E vamos continuar abrindo coisas porque a gente ainda tem mais alguns sacos aqui, ó. Começando por este grandão aqui. O que será isso aqui, hein? Olha aí. Vamos ver. O que que tem aqui dentro deste saco? Também não lembro não, cara. Veio uma coisa embrulhadinha aqui. O que que será que é isso aqui, cara? Cara, eu não sei mesmo o que que é. Caramba, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um tapete. É um tapete de pôr no banheiro. Nossa, mas na foto ele parecia muito lindo. Ele parecia grosso. Ele é bem fininho, ó. Não é tão fino, mas ele... Teoricamente, né? Deixa eu enrolar ele pro outro lado pra ele não ficar enrolando assim. Teoricamente, você pisa nele e ele seca o pé, né? Ele suga a água do pé, assim. Ele é um tapete bastante absorvente. Então, pra você sair do banho, assim, ele já sai com o pé limpo. Eu acho que essa parte aqui é pra cima, inclusive. Escrito banheiro aqui. Bathroom. Porque a parte de baixo é bem aderente. E aí, ele ficaria assim. Aí você pisa aqui. Bom, pelo menos na foto, essa parte aqui tava pra cima. Então, eu imagino que essa de baixo, que parece ser bem antiaderente. Apesar dela ser bonitinha. Ela tem uma textura aqui de plantas e tal. Mas, agora eu não sei se essa aqui é pra cima ou pra baixo. Mas, tá aí. Bem barato também, por isso que eu comprei. Bom, tem mais esse pack aqui que eu tô abrindo. Tem bastante coisa aqui dentro também. Ali é bastante coisa, não. Tem duas caixas aqui, né? Agora, pra eu abrir a caixa aqui com a mão, vai ser tenso. Uma tesoura aqui é melhor. Uma caixinha. E o que que tem nessa caixinha? Ah, finalmente. Isso aqui chegou. Eu tava muito ansioso por isso mesmo. Isso aqui é pra organizar fios. Organizar qualquer coisa, na verdade. São organizadores, né? Você pode pôr aqui. Inclusive, deixa eu abrir aqui uma gaveta. Que eu tava, justamente hoje, usando esta fitinha aqui. Que eu também comprei no AliExpress, ó. Fitinha de velcro. Opa, caiu. Mas, enfim. Eu tava organizando aqui meus fios, ó. Então, o que acontece? Agora eu posso dar uma organizadinha assim. Não com esse fio muito grosso, né? Mas com fio menores. Eu posso colocá-los aqui, assim. De alguma forma. Que eles ficam mais organizados, né? Antes esses fios estavam todos embramados. Aí eu cortei essa fitinha aqui, que é de velcro, né? E enrolei os fios. Agora há pouco eu fiz isso. E, por sorte, chegou esse organizador de cabos aqui. Depois eu vou colocá-lo na gaveta bonitinho. E organizar meus fios aí. Que são fios pra mexer com coisa de áudio, né? Deixar até aqui, por enquanto. Minha fita de velcro caiu embaixo da cômoda ali. Depois eu procuro. Agora vamos, então, abrir o outro aqui. Que eu acredito que seja igual, né? Se eu não me engano, eu comprei dois. Vamos ver se é isso mesmo. Ai! Tem gente que dificulta a caixa, né? Podia facilitar, meu. Vamos lá. Abrir mais uma caixa aqui. Na verdade, eu comprei isso aqui do Fanei pra organizar os fios de áudio. Foi pra organizar os fios mesmo de USB, mini USB. Esses fios que eu também tenho ali que eu não organizei. Ainda nem enrolei. Na fitinha de velcro. Mas aqui é mais uma. Ela não é muito funda, né? Também não é muito espaçada. Dá menos de dois dedos. Mas pra guardar esses fiozinhos, que nem esse fio que chegou aqui, por exemplo. Você pode, por aí, enfim. Pode fazer um só com mini USB, micro USB. Essas coisas aí. Você pode colocar cartão de memória. Essas coisinhas às vezes são úteis, né? Pra organizar, pra não ficar tudo bagunçado. Eu vou mostrar mais uma gaveta aqui que eu tenho. Que é bem tenso. Essa aqui eu não organizei ainda. Olha como é que tá. Mas eu vou arrumar. Se eu tiver arrumado antes de o vídeo ir pro ar, eu vou mostrar como é que ficou. Olha aí. Sim, eu arrumei. Então eu vou mostrar primeiro a primeira gaveta, né? Tá bem mais organizada. Inclusive, eu coloquei adesivos pra identificar do que se tratam cada um dos cabos, né? Dessa forma ficou mais organizado. Lembrando que eu usei a fitinha de velcro pra prender e enrolar os fios, né? Então ficou bem melhor a gaveta assim e com os cabos aqui. E a outra gaveta, onde tem os cabos USB, também ficou bem mais organizada. Tenho aqui todos os fios. Eu também coloquei aqui identificação em cada uma delas, né? E aí eu consigo saber do que se tratam. Ficou bem melhor do que tava, né? Basta comparar aí e você vai perceber. Nem tudo que tá aqui eu uso, por isso que eu não tenho muito esmero pela organização. Mas pelo menos agora eu consigo achar as coisas que eu preciso com maior velocidade. Enfim, esses foram os itens de hoje. Eu quero que você já comente qual desses que te deixou mais interessado. Qual desses que você quer comprar também, porque eu deixei o link de cada um deles na descrição. Assim você pode clicar e comprar também. Lembrando que eu recebi tudo isso sem pagar nenhum tipo de taxação. É óbvio que existe a possibilidade de você ser taxado, mas 99% das coisas que eu compro na China não são taxadas, porque são coisas baratas. E geralmente são taxados smartphones ou produtos que você compra em lote do mesmo produto. Fora isso, existe a possibilidade de ser taxado, mas aí diminui bastante essa possibilidade. O governo tá mudando as regras, pode ser que daqui a pouco a taxa já seja direto na compra mesmo, na hora que você vai clicar lá no site pra comprar. O valor final já vai tá com o preço da taxa, daí é uma outra história. Mas por enquanto isso não aconteceu ainda, então os links estão na descrição, são itens baratos. Eu espero que você goste, espero que você tenha gostado. Não esquece que tem outros vídeos na descrição pra você assistir também. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau! Tchau, tchau!